Olá! No encontro anterior, eu pedi para que vocês fizessem a divisão sucessiva desse número por 10. Vamos então fazer isso agora. Você já deve ter feito o seu aí. Eu vou fazer o meu aqui. Eu vou acelerar um pouquinho a continha. Você aí deve ter encontrado. 23.794, que vezes 10 vai dar 23.7940. Aí você deve ter feito a subtração. Encontrou o resto, 5. Aqui, registrei o nosso resto com uma cor diferente. Em seguida, eu pedi para você pegar esse quociente aqui e dividir por 10. E aí você deve ter encontrado 23.79. Aqui, multiplicado por 10, dá 23.790 na hora da subtração. O resto ficou 4. Em seguida, eu pedi para você pegar esse 23.79 e dividir por 10. De novo. Então, você deve ter achado aqui 23.79, aqui foi 2.370. E, ao subtrair, isso deu resto 9. Em seguida, pego 237, divido por 10. Vai dar 23. Aqui, 230. E resto, quase acabando. Pego 23, divido por 10. Aqui você vai achar 2. Aqui vai dar 20. O resto será 3. E aqui, não dá mais para fazer, porque 2 é menor do que 10. Eu não vou continuar essa divisão. Vou botar esse 2 também em cor diferente. Observa aqui, do fim para o início, o que apareceu foi exatamente o nosso número. 2, 3, 7, 9, 4, 5. Está aqui. E aí eu queria que você entendesse o sentido dessas divisões sucessivas. Eu estava com 237.945 unidades. Quando a gente divide por 10, o significado dessa divisão é que você está pegando esse total de unidades e agrupando de 10 em 10. Você está fazendo grupinhos de 10. Vários grupinhos de 10. Quantos grupinhos de 10 a gente conseguiu fazer? 23.794 grupos de 10. Com 5 unidades que sobraram e você não conseguiu agrupar, porque não completou um novo grupo de 10. Então, você completou exatos 23.794 grupos de 10 unidades e ainda ficou com uma sobra de 5, que não dava para agrupar em mais nada. Depois, quando você pegou esses 23.794 e dividiu por 10 de novo, o que você está fazendo é pegar esses 23.794 grupos de 10 e agrupando esses grupos de 10 em 10 outra vez. E aí você está formando, na verdade, grupos agora de 100. Você tem vários grupinhos de 10. Muitos. E aí você está juntando 10 desses grupos, 10 desses grupos, e está fazendo bolos, novos grupos maiores de 100 unidades. Quantos grupos de 100 unidades a gente conseguiu fazer? 2.379. Você conseguiu agrupar esses grupos de 10 formando novos 2.379 grupos de 100. Eu vou escrever isso aqui para você. isso aqui é a quantidade de grupos de 10. Isso aqui são as unidades que sobraram. Sobraram 5 unidades. Aí depois a gente pegou esses grupos de 10 e agrupou de 10 em 10 outra vez. Isso que apareceu aqui, esse 2.379, é a quantidade de grupos de 100 ou de 10 ao quadrado. Logo, isso que restou aqui, é importante você notar isso, Esse 4 significa que sobraram 4 grupos de 10 que você não conseguiu juntar para fazer grupos de 100. Aí nós pegamos esses 2.379 grupos de 100. Então aqui, 2.379 grupos de 100. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 10 em 10 outra vez para fazer agora grupos de 1.000. Esse é o significado dessa nova divisão. Quando eu peguei esses 2.379 grupos de 100, eu consegui criar 237 grupos de 1.000, que é 10 ao cubo. E ainda sobraram 9 grupos de 100. E aí o sentido é esse. Cada vez que você vai dividindo por 10, você está agrupando de 10 em 10. Então, agora eu vou pegar os grupos de 1.000 e vou agrupar em conjuntos de 10.000. Quantos grupos eu consigo fazer? 23. E sobram 7 daqueles grupos de 1.000. Depois eu vou pegar esses 23 grupos de 10.000 e vou agrupar de novo de 10 em 10. E aí eu vou fazer 2 grupos. E sobrarão outros 3. Então, a ideia é essa. Conforme você vai dividindo por 10, você está pegando aquele bolo e agrupando de 10 em 10. E aí, o que deu? Sobraram aqueles ali. Pega o que deu, agrupa de 10 em 10 de novo. Essa é a ideia que está por trás do sistema de base 10. Porque esse 5 aqui corresponde à nossa unidade. Esse 4 aqui está indicando que você tem 4 dezenas. Está lá. É esse 4 que está aqui. Esse 9 aqui indica que você ficou com 9 centenas. É isso que está aqui. Esse 7 indica que você vai ficar com 7 milhares. É esse 7 que está aqui. E assim por diante. 3 grupos de 10.000. Está aqui. 3 dezenas de milhar. E 2 centenas de milhar. Está aqui. Bom, entendido essa ideia, eu queria que você agora pensasse comigo em como ficaria se, em vez de agrupar de 10 em 10, eu resolvesse agrupar, por exemplo, de 2 em 2. Vamos pegar um número menor. Vamos pegar um 29, por exemplo. Vamos agrupar de 2 em 2. Qual é a técnica para ir agrupando? É fazer as divisões sucessivamente. Isso você já treinou aqui. Então, vamos dividir por 2. Isso vai dar 14 e resto 1. Deixa eu botar o resto aqui na mesma cor. 1. O que eu acabei de descobrir? Que quando eu tenho 29 unidades, eu consigo fazer 14 grupos de 2. Então, vou escrever isso aqui do lado. Fiquei com uma unidade. Que unidade é essa? Essa que está aqui. E consegui formar 14 grupos de 2. Foi isso que eu fiz. Agora, eu vou pegar o 14 e vou... Aqueles 14 grupos de 2 e vou juntando eles de novo de 2 em 2. Né? Como é que era a nossa técnica? Pegar o 14 e dividir por 2. Isso vai dar 7 e resto 0. Ou seja, eu consegui transformar esses 14 grupos de 2 em 7 grupos de 4. Vou trocar aqui. Vou escrever como ele está agora. A gente conseguiu agrupar o 29 em 1 unidade e 7 grupos de 4. Observa que eu poderia, se eu quisesse, você não é obrigado, mas você pode, se quiser, antes de escrever isso, escrever assim, nenhum grupo de 2. e 7 grupos de 4. Estamos aqui. O que eu vou fazer agora? Esses 7 grupos de 4, eu vou agrupar de 2 em 2 outra vez. Quando eu agrupo grupos de 4, de 2 em 2, eu passo a formar grupos de 8. 4 com 4, 4 com 4, 4 com 4. Estou agrupando os grupos de 4. de 2 em 2. Então, vamos lá para a nossa técnica. Dividir sucessivamente. Quando eu fizer essa divisão, aqui vai dar 3, e o resto vai ser 1. Significa que os grupos de 4 foram transformados. agora, agora, eu passo a ter uma unidade, nenhum grupo de 2. Os 7 grupos de 4 foram reagrupados, mas sobrou 1. Então, agora eu tenho um grupo de 4 e 3 grupos de 8. E 3 grupos de 8. Dá para continuar. Eu posso pegar esses 3 grupos de 8 e agrupar de 2 em 2. Dessa forma, eu vou construir grupos de 16. Então, divide por 2. Isso aqui vai dar 1. Observa que aqui vai acabar, porque eu não posso continuar dividindo por 2. E o resto também vai ser 1. O que aconteceu aqui? Esses 3 grupos de 8 foram transformados vou escrever aqui agora em uma unidade e isso permaneceu. Continuo sem nenhum grupo de 2. um grupo de 4. Esses 3 grupos de 8 foram transformados em um grupo de 16 e sobrou um grupo de 8. Vou escrever aqui. Um grupo de 8 e um grupo de 16. então nota que o 29 pode ser representado lembrando aquilo que a gente fez lá no final da aula passada e no início dessa aula a gente pode escrever o 29 assim dois grupos de 10 mais 9 unidades ou então que a gente acabou de concluir que o 29 pode ser escrito assim um grupo de 16 um grupo de 8 um grupo de 4 nenhum grupo de 2 e uma unidade mas nota que 16 8 4 2 são todas potências de 2 então eu posso escrever esse 16 assim o 8 eu vou trocar por 2 ao cubo o 4 eu vou trocar por 2 ao quadrado o 2 eu vou deixar 2 a 1 e aqui e aqui só para não estragar o nosso formato para ficar bonito até o fim eu vou botar 2 elevado a 0 então nota que 2 e 9 são algarismos que tem uma representação aqui em cima relacionados ao que? a agrupamentos de 10 em 10 né? quando eu faço isso eu estou usando um sistema de base 10 o 10 é a nossa referência de contagem eu juntei em 10 depois o que deu? eu juntei agrupei de 10 em 10 de novo então aqui nessa primeira representação a gente representou a quantidade de 29 num sistema de numeração na base 10 só que embaixo a gente não usou o 10 como base de referência nessa representação da linha aqui debaixo da segunda linha a gente usou como referência como base de representação o 2 a gente foi agrupando de 2 em 2 então aqui embaixo você tem essa mesma quantidade o 29 escrito num sistema de base 2 então a gente na matemática vai dizer isso para o quando a gente escreve isso a gente vai dizer isso para o leitor da seguinte forma o que está escrito aqui vamos traduzir essa linguagem que 29 na base 10 será escrito na base 2 na seguinte forma então essa é a maneira de representar a quantidade de 29 na base 2 uma outra coisa curiosa é que como eu estou trabalhando na base 10 eu sempre uso no máximo 10 algarismos eu vou usar para todas as minhas representações 10 algarismos que são 0 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 no sistema de base 2 analogamente eu só vou usar 2 algarismos quais são o 0 e 1 e isso vem daqui da divisão nenhum resto e nem o último dos quocientes poderá ser 2 ou maior do que 2 porque o resto não pode ser maior do que o divisor então ele tem que ser sempre o 0 e 1 da mesma forma que o resto não poderá ser maior do que 10 então ele só pode ser de 0 a 9 e quando chega aqui no final a hora que para ele parou porque ficou menor do que o divisor então da mesma forma ele tem que ser menor do que 10 então só pode ser de 0 a 9 e vem aqui os restos tem que ser 0 ou 1 e quando eu chego nesse último quociente ele para porque ficou menor do que o divisor então essa é a explicação porque que na base 2 eu vou usar só 2 algarismos 0 e 1 na base 10 eu vou usar 10 algarismos do 0 ao 9 se eu tiver na base 4 e é possível fazer isso eu vou usar 4 algarismos 0, 1, 2 e 3 sempre menores do que o 4 que é a nossa base tá então é assim que você representa o teu número agora não chame tome cuidado para não chamar isso aqui de 11101 porque esses nomes entenda que a gente associa um nome a uma quantidade essa quantidade tem um nome tem um som que casa com ela na língua portuguesa mas tem um outro som diferente em alemão um outro som em japonês então são quando a gente fala 29 a gente criou uma sonoridade que foi casada aquela quantidade isso aqui exprime a mesma quantidade em qualquer lugar do mundo mas ele não é batizado ele não é chamado pelo mesmo som em qualquer lugar do mundo tá certo então diferencia o nome da quantidade então é isso que eu quero que você faça aqui toma cuidado para não chamar isso aqui de 11101 porque esses nomes todos os nomes que a gente dá a um número seja em português em alemão em japonês em francês qualquer outra língua em inglês o nome a gente dá para aquela quantidade quando ela está expressa na base 10 que é a base universal por que a base 10 é universal porque em geral os povos usavam os dedos das mãos para fazer a contagem das coisas há exceções há povos que preferiram fazer a contagem usando os dedos dos pés também então eles usavam uma base 20 mas em geral a preferência na história da humanidade foi usar os dedos das mãos como referência de contagem por isso a base 10 é universal então não se confunda o nome que a gente dá para a quantidade só é dado para a quantidade quando ela é expressa na base 10 isso aqui a gente vai ler 1, 1, 1, 0, 1 na base 2 e não 11.101 outra coisa interessante é o seguinte talvez você já tenha visto no velocímetro de algum automóvel o velocímetro é o que mede a velocidade mas debaixo dele existem uns quadradinhos com números que vão rodando conforme o carro anda isso se chama odômetro é o que mede a distância percorrida pelo veículo então vou fazer um odômetro curtinho aqui de 3 de 3 dígitos o que acontece quando o carro está 0 nunca foi utilizado o odômetro está marcando 0, 0, 0 e aí conforme você vai andando com o carro ele vai mudando vou botar aqui embaixo ele vai mudando para 0, 0, 1 para 0, 0, 2 para 0, 0, 3 para 0, 0, 4 para 0, 0, 0, 5 e assim por diante até chegar em 0, 0, 9 na próxima modificação o que acontece com esse 9 ele é um algarismo é o último algarismo da base 10 quando você andar mais um pouquinho ele não pode pular para 10 porque não existe algarismo 10 essa casinha não vai virar 10 ela vai virar 0 de novo e ao virar 0 ela empurra essa daqui para frente pronto agora eu tenho uma dezena e nenhuma unidade e aí isso continua 0, 1, 1 0, 1, 2 e vai embora até chegar em 0, 99 quando chega em 0, 99 o que vai acontecer? esse cara aqui é quem anda primeiro ele vai para o 0 só que quando ele vai para o 0 ele empurra o da frente em uma posição a mais só que o 9 não pode virar 10 porque 10 não é algarismo então ele vai para o 0 e por sua vez empurra o da frente daí eu vou para 100 km rodados e isso vai assim 101 102 até que você esgote o limite do odômetro quando você chega em 9, 99 e anda mais um quilômetro o que vai acontecer? esse cara vai para 0 esse cara vai para 0 esse cara empurra o da frente para o 0 só como não existe mais uma casinha aqui na frente ele não tem como empurrar ninguém então o odômetro volta para o 0 você zerou o odômetro de tanto rodar agora como será que isso ficaria se o odômetro fosse feito na base 2? vou botar aqui o odômetro base 10 não existe o odômetro de base 2 mas vamos imaginar como ficaria isso não esqueça na base 2 eu só tenho dois algarismos o 0 e o 1 então olha só o que vai acontecer ele começa lá zeradinho aí ele anda o primeiro quilômetro e vira 0, 0, 1 quando ele anda mais 1 quilômetro esse 1 é o último algarismo da base 2 o que ele faz? volta para o 0 e empurra o da frente observa que como o meu odômetro está na base 2 isso aqui não quer dizer que eu andei 10 quilômetros isso aqui é a representação na base 2 para 2 quilômetros observa esse numerozinho se relaciona a 2 elevado a 0 lembra esse numerozinho vai se referir a potência 2 elevado a 1 e esse numerozinho ao 2 elevado a 2 certo? então por enquanto eu tenho 0 vezes 2 elevado a 2 vou botar aqui do lado 0 vezes 2 elevado a 2 mais 1 vezes 2 elevado a 1 mais 0 vezes 2 elevado a 0 rompi a fronteira aqui e aí o que vai acontecer quando eu andar mais 1 quilômetro? esse 0 vai virar 1 mas quando eu andar mais 1 quilômetro esse 1 volta para o 0 e empurro da frente que deveria ir para o 2 mas o 2 não existe então o que ele faz? ele volta para o 0 e empurra o da frente então olha só 1 quilômetro 2 quilômetros 3 quilômetros 4 quilômetros mandados no 5º quilômetro o que ele vai fazer? vai mexer aqui quando eu andar o 6º quilômetro esse 1 volta para o 0 e empurra esse 0 para frente 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilômetros olha aqui 1 vezes 2 a 4 mais 1 vezes 2 elevado a 1 4 com 2, 6 no próximo quilômetro esse 0 vira 1 e o resto não mexe mas no próximo esse 1 vai para o 0 empurro da frente vai ter que voltar para o 0 que empurro da frente que vai ter que voltar para o 0 e que não consegue empurrar ninguém porque não há ninguém aqui na frente então o odômetro zerou ou seja esse odômetro aqui só marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quilômetros no 8º ele volta para o 0 para a gente encerrar o nosso encontro de hoje eu vou deixar com base nessas coisas que a gente falou aqui por aqui está a dica do do desafio que eu vou deixar para você a questão é a seguinte quero que você pense nisso para a gente começar a aula seguinte resolvendo esse problema você tem uma balança de peso e contrapeso são dois pratos equilibradas aqui em cima com correntes que você bota a mercadoria de um lado e você tem os pezinhos igual em feira você tem os pezinhos de metal que você bota no outro prato então nós vamos combinar o seguinte nessa balança de peso e contrapeso você tem os pezinhos e você só pode botar os pezinhos no mesmo prato da balança não vale botar pezinho aqui e pezinho lá onde está o peixe a carne, a mercadoria que você quer vender não vale você vai botar os pezinhos todos no mesmo prato está certo? e aí eu estou te dando a balança e um pezinho de um quilo um pezinho de dois quilos um pezinho de quatro quilos e um pezinho de oito quilos um, dois, quatro e oito e aí eu quero que você pense o seguinte quantos valores diferentes de mercadoria eu posso pesar nessa balança? eu posso pesar alguma coisa que tenha um quilo? quando eu falo posso pesar é colocar essa mercadoria aqui e equilibrar a balança com o pezinho botei a mercadoria de um quilo aqui dá para equilibrar? dá, é só botar o pezinho de um quilo aqui que ele equilibra dá para equilibrar uma mercadoria de dois quilos? dá bota a mercadoria aqui e o pezinho de dois quilos no pratinho de cá eu quero saber quantos pesos diferentes do lado de cá na mercadoria você consegue equilibrar com esses quatro pezinhos que eu te dei de um, de dois de quatro e de oito fica para a próxima aula até lá o que você acha que eu tenho